Música Pensando em padronizar o modelo de formulário de identificação de eleitores deficientes ou com mobilidade reduzida, a Corregidoria Geral da Justiça Eleitoral publicou provimento para disciplinar a matéria. Em Santa Catarina, as exigências do novo modelo já vinham sendo adotadas desde as eleições de 2010. A Justiça Eleitoral Santa Catarina vai continuar adotando a mesma sistemática de 2010 porque ela atende a todos os requisitos agora aprovados pelo Tribunal Superior e pela Corregidoria Geral Eleitoral. A cada ano, a Justiça Eleitoral busca novas formas de facilitar o acesso ao voto àquelas pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial. Em Santa Catarina, quem comunicou esta necessidade especial até o dia 9 de maio terá a solicitação atendida já nas eleições municipais deste ano. As pessoas que comunicaram as suas necessidades até dia 9 de maio elas terão uma adaptação especial conforme a necessidade. Então, as escolas providenciaram rampas, os cartórios eleitorais inclusive fizeram uma fiscalização para verificar o cumprimento ou adequação dos locais. Serão disponibilizados fontes de ouvido também para pessoas com deficiência e assim por diante. Conforme a necessidade, algumas sessões eleitorais foram realocadas também. Então, conforme a necessidade, a Justiça Eleitoral adotou alguns procedimentos juntamente com as entidades envolvidas. Mas o eleitor que ainda não comunicou sua necessidade especial pode procurar o cartório eleitoral e verificar a possibilidade de ter seu pedido atendido. Outra opção é solicitar ao mesário, no dia da eleição, o preenchimento do documento garantindo assim o exercício do voto em sessões com instalações adequadas. Legenda Adriana Zanotto